Eu estou aqui em Jerusalém e o Espírito de Deus me incomodou, me acordou e eu estou lendo Malaquias 4.2 que diz sobre justiça Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria Deus está te dizendo, direto aqui de Jerusalém, que o sol da justiça vai brilhar em teu caminho Deus está dizendo meu amigo, que quando a justiça dele vier, vai trazer salvação na tua casa E você vai saltar, vai pular de alegria, a justiça de Deus vai acontecer na tua vida Porque eu levo uma unção aqui de Jerusalém, chega de ser injustiçado Quem te viu sendo injustiçado vai ter que dizer assim, Deus fez justiça na vida dele Mudou a tua vida a partir dessa quarta-feira da justiça de Deus